Salve galerinha! Olha só, vamos tentar chegar perto ali daquela gaivota que eu acho ela muito bonita, ela é branca só que assim, tem uma gaivota preta ali ó, tentando disputar o peixinho que ela pegou, olha lá ó, a briga lá ó vou falar bem baixo aqui pra não espantar ela, vamos ver quanto mais perto a gente consegue chegar lembrando que estamos aqui no Porto Novo, Caraguatatuba, um dia maravilhoso final de semana chegando, o sol tá de rachar, tá uma delícia olha lá, gaivota versus urubu olha lá, iiii, o urubu é covardão, hein, chamou os colegas dele pra dar um pau na gaivota olha lá, a gaivota já virou, deu aquela encarada, qual é? Não cola no meu rabo não olha lá, vou sair nadando, vem aí urubu, nada comigo, quero ver se é bonzão mesmo ah, olha lá ó, tem gente que acha que urubu inclusive só tá em praia suja, nada a ver viu gente você tá muito, muito mal informado, a gente já foi pra Nordeste, nós fomos pro Rio de Janeiro Búzios, Arraio do Cabo, em todo lugar tem urubu, é normal, eles vêm atrás de peixe morto agora estamos chegando bem perto, ah, ela vai decolar olha lá, aê, linda, linda, bom dia Lisa bom dia, a observação que o Aranha fez foi excelente, os urubus vêm pra limpar a praia gente, aqui é um berçário, além de muito peixe, também tem camarão e o pessoal vem pescar, aí o peixe que não interessa, muitas vezes eles descartam, né, eles descartam e ele vai pra areia, aí os urubus vêm limpar tudo essa flor aí não devia estar na tua orelha aí, isso aí faz parte do figurino isso daí ela tá murchando, galera é, o pessoal do figurino vai falar, poxa vida, a gente mandou lá pra você e você não usou? nós viemos aqui na praia do Porto Novo, hoje a água tá uma delícia agora ela vai de Dumbo, olha lá nas duas não combinou com certeza, apesar de você estar põe na frente, aí combina pronto, cadê a outra? a outra aê, aí ficou bacana aí, ela voltou, olha lá ela voltou, ela voltou ó, olha lá vai pousar olha só, gente, olha que voo bonito ela quis aparecer pra vocês essa é uma gaivota Robert a Lisa tava falando de peixinho e tal ali ó, vou mostrar pra vocês aqui tem muito riozinho, é claro, né que desemboca aqui no mar e esses rios tem muito peixe tanto é que a gente quando tá passando ali na ciclovia sempre tem gente pescando vamos até lá pra gente ver como é que tá de peixe lá bora lá mais uma observaçãozinha estávamos ouvindo o prefeito falar hoje cedo infelizmente, né, por conta da pandemia iremos entrar agora na fase vermelha bom, como sempre, né, a gente sempre mostra as praias as condições hoje, quando a gente chegou nós passamos por um quiosque quiosque funcionando normalmente com as mesinhas com distanciamento como tem que ser, né como a OMS exige, né ó, essa é outra gaivota, ó olha que linda agora ela faz aquele cocôzinho cair na minha cara aqui, ó por sorte ela não fez mas como eu tava falando quiosque funcionando com distanciamento tudo certinho e uma coisa interessante que ele falou foi o seguinte que apesar de Caraguatatuba uma boa parte aqui do litoral norte é, está, entre aspas, né digamos assim sob controle, né um leito sobrando de UTI ele falou o seguinte se a gente não entrar na fase vermelha como o governo tá pedindo o que acontece? os lugares que estão em fase vermelha automaticamente vão vir pra cá porque afinal de contas aqui tá sob controle então por estratégia também, né vamos entrar na fase vermelha é triste, né é óbvio que todo mundo queria tá no normal abraçando beijando como antigamente mas infelizmente a gente vai ser obrigado a se adaptar, né estamos chegando no riozinho olha só quanto peixe, gente olha isso esse berçário é formado quando sobe a maré aí a maré sobe represa a água aqui e os peixinhos ficam todos aqui ó que legal ó olha só é comum a gente passar pela ciclovia e ver o pessoal pescando nesses riozinhos é quem tá vendo só esses peixinhos aqui ó imagina que só tem peixe pequeno aqui não, na verdade olha lá pulou um agora tem bastante peixe aqui não só pequeno como eu disse o pessoal vem pescar aqui ó ó olha lá olha o cardume olha que vista linda, gente ó show, né isso aqui é litoral norte, né não, Lisa? se você não conhece o litoral norte você tem que conhecer você não sabe o que você tá perdendo, cara porque aqui cada lugarzinho tem uma surpresa pra você contato com a natureza é 100% ou seja vem conhecer o litoral norte fica hospedado na pousada aventura vou colocar o link aqui em cima pra vocês mas se você não quiser ficar em Caraguá pode ficar onde, Lisa? você fica lá em Ubatuba na casa dos caçadores eu vou pedir pro Aranha colocar o link aqui em cima a casa é super gostosa pertinho da praia eu tenho certeza que vocês vão adorar pois é duas opções pra você vir e ficar nesse paraíso aqui lugar que eu acho muito lindo também são essas montanhas que ficam aqui, ó olha isso olha lá, e tem uma garça agora ali, ó vamos tentar chegar na garça? aham lembrando que a gente tá fazendo caminhada, viu? você não faz corpo mole, não mas eu não tô fazendo corpo mole eu já tava até correndo você que pediu pra parar de correr porque você ia abrir a câmera pra conversar com a galera e mostrar como que tá aqui, ó pois é vamos tentar chegar na garça rapidão já que você falou que tá correndo bora correndo olha lá vamos chegar lá aqui tem quero quero também, ó olha lá tem garça, tem quero quero, tem autobá tem tudo que você quer gente a biodiversidade aqui é gigantesca até pinguim tem a gente já resgatou até pinguim inclusive tem um vídeo na... uma remada que eu fui fazer até caletas de toque toque até caletas e a gente resgatou um pinguim olha lá a Lisa tá com o dedinho pra cima porque apareceu o link olha a garça, ó olha gente aê linda lindo, né linda é você, gatona obrigada e lasqueira olha lá olha lá e o quero quero xingando a gente tá bravo quero quero pra quem não sabe ele é bem como é que fala? territorialista é isso? é isso aí se você chegar perto do ninho dele você vai ver só ele vindo bicata a cabeça a gente já viu umas situações muito engraçadas também bom galera, ó essa é a situação do litoral norte final de semana chegando dia lindo deve tá quantos graus agora? olha, hoje eu acho que deve tá uns 30 graus mais ou menos é, mas tá cedo ainda, hein? tá enchendo o sol aí daqui a pouco ele vai dar 35 fácil, fácil mostrar pra vocês aqui, ó pedacinho de São Sebastião passando aquele morrinho ali já é praia da Cigar um pouquinho antes da enseada ele vai colocar aqui em cima o link da praia da enseada que ele esqueceu de falar pra vocês boa, boa boa, Lisa é isso mesmo e lá na frente Ilha Bela totalmente majestosa logo debaixo da Lisa bom gente é isso daí vou deixar a sugestão pra vocês de mais 3 vídeos e um botão pra você se inscrever se você não é inscrito no canal dá essa força pra gente pra gente sempre tá gravando diariamente mostrando pra vocês as condições da praia ou fazendo uma live todo dia a gente tá mostrando a nossa cara tá bom galera um abraço pra vocês fiquem com Deus beijo no coração de todos fui abosta e e Obrigado.